Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. De jeito de casa, vamos a um vídeo rapidinho. Eu vou ensinar pra você uma receita de uma água termogênica. Acho que é assim que fala. É uma água que ajuda na digestão e também ajuda na perca de peso na parte do abdômen. Eu fui na minha mãe e ela tinha feito essa água lá e ela me explicou pra que você via. Depois eu fui na internet e encontrei algumas informações sobre ela que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. Então eu vou ensinar pra você a fazer essa água. É bem simples, são poucos ingredientes. Então vamos lá aprender a fazer. Então, vamos aos ingredientes da nossa água. Eu vou usar meio pepino, um limão médio, esse pedacinho de gengibre. A receita fala 12 folhinhas de hortelã, mas eu vou colocar esse tantinho aqui de hortelã. Então você vai colocar dentro de uma jarra todos esses ingredientes. Que nem são tantos, né? E colocar 2 litros de água. Coloco isso tudo dentro da jarra. E eu vou colocar água aqui dentro. E a dica é beber durante todo o dia essa água. Eu vou deixar descansar hoje à noite, vou começar a beber amanhã. O ideal é tomar meia hora antes de almoçar ou de jantar. Meia hora antes da refeição você vai tomar essa água. Então ela vai contribuir com o emagrecimento e vai ajudar também a digestão. Vou completar com água e levar... Vou colocar todinha. Vai para a geladeira e amanhã eu começo a tomar. É bom que descanso durante a noite. Então essa foi a nossa receitinha rapidinha de domingo. E eu não posso deixar de terminar esse vídeo sem dar parabéns para uma pessoa muito especial que é a Sarah. Que está fazendo aniversário hoje. Então eu vim aqui, Sarah, te parabenizar. Quero te dizer que eu gosto muito de você. Você é muito especial. E está no meu coração e nas minhas orações. E eu desejo que Deus continue te abençoando. Abençoando a tua família. Te cubra de bênçãos. E conta sempre com as minhas orações e com o meu abraço. Que Deus te abençoe, amiga. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo. A paz do Senhor.